Big Brother, Tatiana e Ruben Boanova confronto, sempre a lixar-me a cabeça. Tatiana Boanova e Ruben Boanova são um casal que já nos habituou a constantes discussões. Ponto e por pequenas coisas. Desta vez, os Norteimos não entraram em acordo e discutiram por causa da lista de compras da semana. Ruben chateou-se com a mulher porque ela esqueceu-se de acrescentar este item à lista. Por sua vez, a empresária não gostou nada da maneira como o companheiro lhe falou e disparou. Ruben, já me estás enervar com essa situação. Não estou a brincar. Já estou cheia de ouvir essa porcaria. Disse também não estou a brincar, respondeu Ruben o meu próprio marido está sempre a lixar-me a cabeça. Reforçou a escasa dos segredos. Está toda gente calada, o único que tem é me dizer. Por causa da manteiga, é o meu marido, rematou Tatiana. Tatiana Boanova é conhecida por não ter papas na língua. A Nortenha já tinha demonstrado o seu descontentamento com Miguel Vicente e o líder desta semana juntamente com Sónia Pinho. Após a habitual reunião semanal, mostrando-se contra as decisões tomadas pelo Algarvio, agora vou-te ser o mais honesta contigo que já fui desde o início do programa até agora, eu acho que... Na realidade, não te conheço como pessoa e isso deixa-me mesmo triste. A tensão entre os dois continua e... Mais tarde, Miguel chamou Tatiana a atenção devido ao facto desta espalhar roupa interior pela casa de banho. Estou-te a pedir mesmo por favor. Já era uma coisa que já se tinha decidida. Não sou o único que está incomodado, está a mais pessoas, é roupa interior, disse o líder. Diana Lopes não gostou nada deste pedido e disparou para todos os lados. Estás de parabéns. Porque realmente mexes isto tudo para as tuas atenções. Tivemos aqui meia hora por uma coisa que tu geraste. Por isso realmente a placa de melhor jogador é tua, afirmou. Tatiana ficou a remoer neste assunto e, perante os restantes concorrentes, mostrou-se revoltada, o Big é o responsável pela casa. E mais líder nenhum aqui me dá uma ordem, podes ter a certeza.